Bom dia gamers! Na verdade são quase três da tarde, então é boa tarde. Bom, eu não sei, decidi gravar um outro vlog aí. Fazia tempo que eu não gravava, decidi gravar outro aí. Eu não sei, eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje, acho que eu vou ficar gravando aí pra ver se é legal. Se vocês curtirem, deixa o like aí. Faz assim que eu não gravo o vlog, o primeiro foi bom, mas o segundo, sei lá, ninguém curtiu aparentemente. Daí eu tô tentando de novo aí depois de um tempo. Ó meu gato dormindo ali, ó. Uou! É só isso que ele faz, ele dorme. Olha, eu tava aqui tentando colocar um emulador no meu celular, no meu computador, caralho. Emulador de celular no meu computador. Mas velho, eu já tentei de tudo e não funciona essa porra. Eu baixei, eu sempre usei o Nox, eu baixei esse BlueStacks, já tentei de tudo e fica lagado pra caralho, velho. Eu vi um maluco jogando, sei lá, Free Fire. É que essa é, se pesquisa tutorial, só tem de Free Fire. Mas ele tava jogando num PC, tipo, full bosta, com processador de dois núcleos anti-gasso, tá ligado? E rodava de boa. Agora no meu PC, que é tipo, sei lá, velho, processador é bom até, tá ligado? Tipo, não é o melhor do mundo, mas comparado ao do cara lá, tava funcionando, velho. Só que fica tudo lagado. Eu baixei uns jogos aleatórios aqui, eu nem sei que porra é essa aqui. Bom, tentei umas configurações aí que eu vi no YouTube. Eu tava tentando colocar todos os núcleos do meu processador pra rodar essa porra, mas aparentemente ele fica um lixo se for assim. Daí eu peguei umas configurações lá e daí ele meio que parou de travar, mas no bagulho. Agora eu tenho que ver se no jogo vai funcionar. Mano, eu baixei esse joguinho full lixo e essa porra não funciona, velho. Olha isso aqui, velho. Eu tirei o som porque tava muito alto. É muito lagado, velho. Tá vendo? Olha isso aqui, tá 2 FPS, velho. Mano, não tem como. Eu já testei mais de vários emuladores. Então os malucos jogam uns bagulhos, tudo pica no bagulho, tá ligado? E roda de boa. No meu PC não funciona. E não é aquela porra de virtualization lá que fala que tem que ativar. Eu já ativei aquela budega e não adianta porra nenhuma. Fica até pior se eu ativar aquilo. Se alguém souber alguma dica que realmente funcione, porque não roda, velho. Eu juro, eu queria botar pra ver se eu fazia live de jogos de celular diferente pra quem gosta aí dos bagulinhos de celular. Mas não roda, simplesmente não roda, velho. Eu rodo, sei lá, velho, The Crew do carai lá, que é full pesadão no ultra e fazendo live a porra toda. Beleza. Daí essa porra aqui, isso aqui, ó. Isso aqui não roda. Bom, eu ia gravar Mine hoje, mas eu tô cansado de quebrar bloquinho e como eu não tô gravando mais nenhum outro jogo além de Mine, inclusive eu queria, mas eu não sei o que gravar. Mas como só tem Mine por enquanto, né, se tiver sugestões aí de jogo, manda aí. Eu vou tirar o dia hoje pra arrumar a minha casa, porque tá um lixo, velho. Eu não sei o que eu fiz esse final de semana que eu fudi essa casa toda. Eu mudei a minha casa desde o último vlog. Agora eu tô dormindo aqui, ó. Aqui é a minha cama. Meu quarto, no caso. Então, aqui ficou uma porra. Além de tá tudo bagunçado e tudo fora do lugar, porque eu não arrumo a cama. Pra que arrumar a cama você vai dormir nela de novo, não é mesmo? Mas então, eu botei a minha TV aqui, porque eu moro sozinho, não tem porque deixar a TV na sala. Eu só uso ela pra assistir, pra dormir mesmo. Então foda-se, vai aqui mesmo, na frente da cama. É isso aí, velho. Sonho de qualquer pessoa. E daí aqui tem um monte de colchão. Por quê? Inclusive eu não sei porque eu não abri isso ainda. Porque aqui é a bela da porra da minha rua. Nossa Senhora! Caralho, que sol! Aqui é a rua. E motoqueiro de iFood aqui é um bando de filha da puta. Então eles fazem uma barulhinha do caralho. Eu tenho sono leve. Então não dá pra deixar essa porra aberta. Então eu boto... Eu fecho tudo aqui. Fecho a janela e boto uns colchão ainda. Pra mim não escutar nada. Eu tive que mudar pra cá. Geralmente eu dormia na sala. Eu tacava um colchão lá, ficava ali assistindo TV e foda-se. Mas aparentemente mudou um vizinho com um cachorro arrombado. Que fica latindo ali naquela porta do corredor. Daí fica latindo lá. E eu não consigo dormir aqui na sala. Porque é isso. Eu tenho sono leve e se cair uma moeda no chão eu acordo. Então foda-se. Tem que fazer tudo isso. Mas é isso. A casa tá uma puta de uma bagunça. Eu saí no final de semana. Taquei todas as coisas aqui. Foda-se. Não lavei louça. Nossa. Mano. Puta que pariu. Eu vou arrumar essa casa. Eu vou arrumar essa casa. Louça. Pronto. Pronto. Bom, por algum motivo esse vlog foi um vlog de faxina. Mais do que um vlog normal. Mas beleza. Consegui organizar tudo a casa aqui. Que tava uma puta de uma bosta. Não tá limpa. Mas pelo menos eu botei tudo no lugar. Que esse é o meu problema. Eu deixo tudo esparramado aí. Mês que vem já vai tomar bosta de novo. Beleza. Mas. Bom. É. Acho que não vai dar pra fazer mais muita coisa hoje. Na verdade eu ainda preciso ir lá pra baixo. É. Eu preciso comprar areia pro meu gato cagar. E tem que levar o lixo pra fora. Ah é. Eu tinha prometido também fazer um vídeo sobre essa câmera aqui. E aquela minha outra. É. Eu acabei não fazendo porque eu dei preguiça. E depois eu esqueci. Não sei se vocês vão querer ainda. Eu usei ela pra gravar. Se vocês gostarem das imagens. Isso aqui tá meio bagunçado. Porque isso aqui eu vou levar pra faculdade. E isso aqui é o negócio da câmera. Que no caso eu vou pegar pra editar depois. Então não tem porque eu organizar agora. Se eu vou desorganizar de novo depois. Mas se vocês ainda quiserem aí então. Que eu faço o vídeo. Deixa aí os comentários. Nos comentários. Oh. Olheu editando vídeo. Olheu aqui. Olheu aqui na tela mais grande aqui também. Mano. Parabéns pra quem vê esse vídeo e gostar velho. Ficou. Olha. Tá ficando uma bela de uma bosta. Viu. Eu tô editando aqui. Mano. Eu acho que eu vou postar só pelo roleplay. Beleza. Mano. Não tem coisa interessante na minha vida pra mostrar. É isso que eu faço velho. Eu arrumo a casa e... E só velho. E vou pra faculdade. Que no caso é o que eu vou fazer agora. Eu acho que se for pro vídeo ficar legal. Fica a partir de agora velho. Mas não sei. Eu sinceramente só vou pra faculdade e depois eu vou voltar. Bom. Eu tenho que ir pra faculdade agora. Eu geralmente vou de... De bicicleta. Mas agora eu bateu uma canseira velho. Que eu tô quase dormindo aqui. Então eu vou de carro. Ó meu dedo aparecendo aqui ó. Oh. Então eu vou de carro. Eu geralmente evito pra não gastar demais com gasolina e essas coisas. E também eu não gosto de ficar pegando trânsito. Mas hoje eu vou fazer uma exceção que eu fiquei cansado agora. Porque eu fiquei a tarde toda arrumando a casa. Então... É. Tchau gato. Eu vou pra faculdade. Tchau. E aí. Trânsito. Tchau. 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 Eu vou pra minha outra casa E casa dos meus pais, no caso E aí eu não sei, velho Tô aqui finalizando a noite, jogando aquele cabalzinho Já dando aquela loupadinha ali, ó Tenho 5 anos, velho 5 anos, meu carinha, tem Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Eu fiz um vídeo mais pra uma brincadeira mesmo Mais pra me divertir E sei lá, só porque quis fazer mesmo Considerem um vídeo extra aí no canal Assim que possível eu volto com os vídeos Eu vou tentar fazer séries novas, beleza? Porque Minecraft fica meio maçante E às vezes fica complicado Tipo, eu não tenho tanta vontade de jogar Todo dia da semana, tá ligado? Às vezes eu quero ir pra outros jogos Fazer as coisas diferentes, tá ligado? Eu joguei bastante nesses últimos meses Então acaba, né, dando aquela enjoadinha Daí eu vou parando de jogar um pouco, né Vai acabando o hype, daí depois volta Mas vou tentar trazer vídeos de jogos diferentes aí Pra encher mais o canal Porque eu não gosto de gravar sem vontade E acaba ficando um episódio meio chato Meio, sabe? Fica meio ruim Tanto de gravar quanto pra vocês assistirem Mas é isso Esse vídeo é só isso Só um vídeo aleatório mesmo Fiz mais pra brincar Ah, ó meu gato aqui Meu gato gordo dormindo Olha aí, olha que bicho gordo Você tá gordo, gato, sabia? Você tá gordo Ai, ai, filha da puta Mas beleza Obrigado por assistir Se vocês gostarem, comentem aí Deixa o like, sei lá E faz qualquer coisa aí É nóis, falou Tchau Tchau